Música Sociedade Civil concorda com a decisão do governo no BFA e subsídio no fim do ano. O dólar americano atua serua para o cidadão Timor-Leste, Roto. Diretor Fonctil, Valentino X, Estudio Acosta, Rato Questão, Programa Grande Intervista e Estudio do GEMEN, que em esta semana concorda com a decisão do governo de distribuir subsídio dolar americano atua serua para o território nacional, mas oferecer-se de que ele seja vulnerável para a festeja fulana e custe-não. Música Ok, se a mí a mí a hu que tato haré, ta uma atingituan ba subsídio 200 dolar ba itania uma kain se toma que Timor, né? E a mí a para ser a mí a toa o Dalabak, me kata que, em vez de goberno continua, itania decretulai nebeke a u inicio. A mí a ituan lá dung concorda, ia tempo klarang se a ser hal alteração nebeke, atribui subsídio de neneba universal, e quer dizer que é uma kain se toma que a tato, e a mí a dung concorda neneb. A mí a concorda que, a subsídio de neneb, 200 dolar baile atribui, baile atribui, baile a kain se toma que a tato considera, vulnerável, da baile a juro sere, tambo subsídio neneb, intenção a tato a juro sere, bela alegria, ou neneb. Akademista UNTL inmost lamenta a decisão, quando a distribuição ouça o dólar americano a atos rua, se a renação polêmica para a família, também é o salário do dólar americano a atos lima. No livro, a lei é direito, o subsídio refere, não considera a renação discriminação. A renação discriminação do dólar americano a atos lima. A sociedade agora, quando a milão, nunca usou 200 dólares na cesta básica. A gente tem que investir em infraestrutura. Por exemplo, até 200 dólares na Itafo, ainda criamos polêmica entre a família. Por exemplo, primeiro, se a renação de 500 dólares ou 501 dólares, significa que a renação de 200 dólares. A renação de 200 dólares. Mas também, a parte do governo justifica a lei de função pública. A lei de função pública, não se a renação de 501 dólares. O nome do governo justifica a lei de função pública. A lei de função pública. Por exemplo, Garante a família, tanto a família, ou a família, ou a família, ou a família, ou a família. Então, ainda temos a necessidade de discriminação. O governo prevê para o subsídio no fim do ano, o dólar americano está com o rito pontual. Equipa Cobertura, GEMEN.